Música Conferência Episcopal Timorense, halau Conferência Imprensa, conaba a situação canónica, ba ex-padre Martinho Guzmão. Conferência Imprensa, halau terça-feira, semana, e a Conferência Episcopal Timorense, balidi. Objetivo, hússi Conferência Imprensa, húdiatãn, ba confusão, siranebê, moço e a comunidade, caçarane siranele, conaba a situação canónica, ex-padre Martinho Guzmão. Senhor Martinho Guzmão, lá com nia Estado clerical, com maneira permanente, no laos transitório, robertude russi restrito, número 3593, vara 21, 13 de outubro de 2021, fovania conforme canón, 290, número 3, CDC. Lá com nia Estado clerical, katak, lá os onanailulic, nia filaonaba vida leigo. Concedemos ba nia, dispensa celibato nian, conforme canón 291, CDC. Dispensa celibato katak, livre russi obrigação celibato, ca beleona simu sacramento matrimônio, ca sacramento caven. Nia laos deit, suspendido russi ministério sacerdotal nian, ma e ben nia, conforme restrito, hatetem, non norma sira igreja nian, excluiona russi exercício ministério sagrado. Wainhira laconona, ro maneira permanente, Estado clerical. Nune, ro carta número 3593, vara 21, 15 de outubro de 2021, eminentissimo cardeal Luiz Antonio Tagle, prefeito da congregação para evangelização dos povos, em coraza nia, atu ia vida exemplarida, no dar leigo, no atu presta serviço útil, no buras ba comunidade cristã, li russi, don, no talento sira, nebe maroma, cara e bania. Antesne e a loronghat, fulam febreiro, tinerinho rua, ronulo ressinida, martinho guzmão dracic, aruca carta e demissão, basanto padre, rode russo, demissão, Estado clerical, atu lamores, on atu ir estatuto, nai luli. Leopoldina de Carvalho, benvinda simenez, xe amen.